Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um bispo que não teme, nem mesmo o tráfico de drogas e ameaças. Este é Dom Rubendário, um bispo de Boaventura, na Colômbia. Seu país está domado pelo crime organizado, etc. E sabemos muito bem que ele causa destruição em tantas e tantas famílias. Mas pela vida e pelo próximo, pela igreja, pela evangelização, o bispo se põe contra e diz não temer. Essa notícia vem do site ACI Digital. Não tenho medo porque com Deus estou firme, diz o bispo ameaçado de morte na Colômbia. Ele é Dom Rubendário, como disse o bispo de Boaventura. Diz não temer as ameaças de morte que recebe e que está firme em Deus. Dom Jaramilo é bispo de Boaventura, na cidade, e fica um dos principais portos da Colômbia. Seu trabalho de anunciar o evangelho e denunciar a violência, o narcotráfico e o crime organizado, lhe causará mais uma ameaça de homens armados. Mas também o apoio da Conferência Episcopal da Colômbia. O vídeo publicado na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, a CEC diz Abre aspas, estamos muito preocupados com a vida de Dom Rubendário, bispo de Boaventura. Ele, como um bom pastor, é carregando no coração a dor de seu povo, denunciou o que está acontecendo lá, como os atores armados foram cruéis contra a população nessa região. Isso quem afirmou foi o padre Dário Echeverri, secretário da Comissão de Conciliação Nacional. Abre aspas, como ele teve a coragem, o valor profético de denunciar o que está acontecendo lá, agora ele é vítima. Eles os proibiram de se aproximar das regiões de sua diocese. Ele não pode, a certos lugares, fecha aspas. Ou seja, os traficantes de lá, etc., proibiram o bispo de anunciar a Boa Nova Evangelho e resgatar as almas da criminalidade em algumas localidades de sua própria diocese. E o bispo mesmo disse que não tem medo, porque Deus está com ele e ele está firme na luta. Não me interessa a minha vida, disse o bispo, mas a de toda a comunidade. Não tenho medo, continuo caminhando nas ruas e indo de um lugar ao outro. Vemos aqui a total entrega do bispo de não se importar com sua vida, mas de salvar as pessoas. E de fato, tirar as pessoas da criminalidade é realmente salvar as pessoas. O que menos vou fazer é me trancar ou fugir, disse o bispo. Estou à frente de uma comunidade que precisa de alguém que fale, que alguém levante a voz. E aqui continuaremos com a proteção de Deus e a que nos oferece o Estado colombiano, disse o bispo, que é protegido por quatro agentes de segurança. Mesmo assim, são um, é pouco isso. Para um atentado criminoso, quatro seguranças não ajudam muito. Agora, mais do que nunca, são necessárias pessoas que possam ajudar a encontrar um horizonte para esta situação difícil que toda a população de Boa Ventura está vivendo, disse o bispo a ACI Prensa. Estamos passando por uma onda de violência terrível na zona rural, onde estão furiosos. Na área de Naya, em São João e Barro, Calima e em Cisneros, que é a entrada natural de veículos. Em todos os acessos, há presença de homens fortemente armados, igual aqui no Rio de Janeiro. A gente vê, né? Dessas morros, enfim. Assustando a população e prejudicando a vida das pessoas. E ele denunciou, dizendo que esses rapazes querem cercar Boa Ventura. E devemos continuar levantando nossas vozes para que o Estado colombiano e a comunidade internacional saibam. A mesma coisa acontece muito aqui no Brasil. Nós vemos morros domados pelo crime, domados pelo tráfico e etc. E, infelizmente, o Estado se mostra bem ineficaz com tudo isso. Nos prometem sempre que vão acabar com o crime organizado, que vão fazer duras leis contra. Porém, continuamos também nós, brasileiros, na mesma. Sempre vemos os bispos denunciarem isso. E é um louvável adeus que também na Colômbia, local onde é duro viver, é duro o homem honesto viver, também sofre da mesma coisa. É um absurdo, e ainda ameaçam o homem de Deus, o bispo. Aqui tem as ameaças contra o dom de Amar Jaramilo. O bispo explicou à C.I. Prensa que, em dezembro de 2021, teria que viajar à Zona Barro Calima para presidir algumas cerimônias de crisma. Um local que eu costumava visitar duas ou três vezes por ano. Abre aspas. O padre me ligou com urgência e me disse para não ir, porque havia uns homens que estavam perguntando por mim, homens de algum desses grupos daquela área ligados ao narcotráfico, perguntando insistentemente quando eu ia, algo que era muito perigoso. Queriam fazer, digamos, uma tocaia. Queriam pegar ele na covardia. Por isso, ele não pôde descer, não pôde ir para aquela área, e tivemos que trazer os adolescentes desses crismos aqui para o centro urbano, para poder celebrar os sacramentos. Antes de dezembro, um camponês e catequista das veredas, pequenas cidades remotas de lá, me informou que alguns homens armados, nas áreas rurais, perguntaram insistentemente quando eu ia para aquela área. Para você ver como essas pessoas são covardes, esses criminosos, muita gente pinta os criminosos como pessoas intolerantes a certos crimes, como pedofilia, etc. Mas, na verdade, eles justamente não estão nem aí. Eles querem vender suas drogas, propagar o caos, e sempre passam pano para seres piores que eles. E homens de Deus, eles perseguem. Muito igual alguns comunistas por aí, que detestam a igreja. Don Joramilo, disse que não pôde ir a essas áreas por causa do perigo de atirarem na nave, mas sim, se o fizemos na área urbana. Ele fala sobre uma bênção. Ele deu de helicóptero a cidade. Até mesmo nisso, era um perigo para o coitado. E pediu para orarmos, pedir para Deus que mova os corações dos violentos, para que não ataquem seus irmãos. Ele concluiu. Esta é a realidade da América Latina, que pouco a imprensa passa, que pouco a imprensa diz. Eu não vejo esses ativistas por aí fazer algo efetivo contra esses que oprimem realmente o povo, oprimem realmente o trabalhador, roubam seus celulares, até matam. O que estamos vendo aqui em São Paulo, o que vemos no Brasil inteiro, é triste ver como as pessoas se apartam tanto de Deus até o ponto de ameaçar um padre. Isso é pior do que a máfia. Muito pior. É uma máfia a lá, a tipo sul-americana. Rezemos, rezemos também para que Deus coloque juízo na cabeça desses políticos que se calam perante tamanho absurdo. Atitudes efetivas devem ser feitas para acabar com o crime meio organizado. Não podemos oferecer um, digamos que, marketing mentiroso enquanto tantas pessoas se viciam nas drogas, tantas pessoas caem nos crimes, tantas pessoas entram para essa vida. Devemos rezar por elas e chamar a conversão. É isso que eles precisam. Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém.